Fala galera, como é que eu sou o Máscara do B, estamos aqui com mais um episódio de Impário Galaxy Survival, vamos continuar nossa série aqui muito boa, só colocar aqui em resumir, carregar, rapidão carrega, não é demorado os loads né, não sei se agora que tocou o EBS aberto, mas eu estava até dando um adianto agora a pouco, isso é bem rápido, olha lá, quer ver? Ó, rapidão, muito rápido, bom, eu estou em um planeta gelado, eu mudei né, vou mostrar aqui para vocês o sistema, a gente estava aqui na lua né, nesta lua aqui, eu mudei para esse planeta para poder pegar os Neodímios para a gente poder fazer a nave-mãe né, olha a nave-mãe aqui como é que está indo ó, só pegar ferro, o Neodímio eu já peguei, agora só que vai demorar um pouco para fabricar e também o substrato de carbono, porque esse fabricador aqui que tem na nave, ele é muito lento ó, eu coloquei para fazer mas, cara é um sofrimento, demora para caramba, então enquanto ele vai fazendo, eu vou adiantando isso em off né, eu poderia dormir também né, é uma opção, só que como eu estou sem comida, é arriscado eu fazer isso, mas, provavelmente a gente acelerar, aceleraria isso né, mas, enquanto, eu vou fazer o seguinte, eu vou tacar o terror aqui nos, vou tacar o terror aqui nos Xirax, vamos invadir as bases deles aqui, deixa eu só guardar umas, nossa eu estou com tudo, tudo cheio cara, nossa estava cheio não, foi tudo, não me dá esse aqui os mais importantes, porque se eu morrer, eu não vou perder os mais importantes né, me dá as munição, remédio, muito bom remédio, esse aqui também, esse aqui não, não, esse aqui não, não, eu acho que é isso, ah essas bombas aqui me dá essas bombas, vai que eu preciso, cara, eu acho que vai ser isso, é não estou vendo mais nada, vai isso aqui mesmo né, então, vamos tacar o terror nos Xirax aqui para eles verem como que é bom, como é bom, eu estou com medo de tomar uns tiros aqui, a gente tem que ser bem rápido, vou parar aqui, ó, não está vindo tiro por enquanto né, mas olha só, olha lá ó, tem um drone ali, tem uma base para ali, e tem aquela base bem ali, mas eu acho que aquela base não tem arma, se eu não me engano, a gente vai direto para ela, aí não bate na pedra não cara, você é louco mano, você é louco, isso, bora, 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 ó, essa base aqui está com um cara que não tem, não tem arma, mas eu acho que essa base aqui não dá para tomar posse, se eu não me engano, não sei, tem uma, vamos ver, vai, a moto está andando para trás mano, eu apertando o W, ela andando para trás, que buguei isso, aí chegamos, vamos ligar a luz aqui, pegar minha arma, entramos, essa base aqui, agora que eu lembrei, realmente eu acho que essa aqui não dá para tomar posse, essa é onde que tem um, ó, tem um teleporte ali ó, para a gente, ai caramba, nossa, nossa, tinha um, uma torreta aqui, olha o núcleo dela aqui ó, ué, olha lá, agora que apareceu, eu gastando bala aqui, o negócio não tinha aparecido, a mensagem que, não dá para danificar isso daqui, então, vamos usar isso daqui, a gente vai para uma outra base, que é aqui perto, ó, a gente está aqui, eu parei minha nave aqui, a gente veio por aqui ó, e alguma base por aqui ó, e a gente vai se teleportar, quer ver? Aí, chegamos, realmente era o que eu imaginava, onde que nós estamos ó, viu? a gente estava aqui, teleportou para cá ó, aí já matei dois inimigos ali, deixa eu tirar esse spawn daqui, muito bom, tem muito loot nessa base, muito, olha a arma que eu peguei, haha, escopeta épica, escopeta épica meu compadre, tem muito loot bom aqui nessa base, uma coisa que eu quero também pegar, é isso aqui ó, não, é, esse aqui também, cadê o de oxigênio? ali ó, aí, recuperei meu oxigênio, aqui ó, estamos indo muito bem, muito bom, tem uma descidinha aqui, só que eu não quero descer aqui agora, comida, a falar nisso, deixa eu lutear os corpos dos outros aqui né, eu estava esquecendo, ai, peraí, peraí, aí, nem brava que tinha isso aqui, pegando dinheiro, deixa eu ver o que tem aqui ó, uma arma, rifle de pulso, pronto, só que tem inimigo aqui em cima ainda, tem que ficar esperto, só que tem muito loot cara, muito loot, venha, uma base dessa, um inventário vazio mano, porque você vai fazer a festa, peguei um adrilzinho, essa aqui é um adril normal, estou com uma épica já né, que eu troquei pelos meus, os meus tokens, vê ó, olha lá ó, muito bem, munição dinheiro, injeção antibiótica, mais outra arminha velha, eu acho que acabou as armas velhas aqui, bom, vamos aqui para o outro lado, muito bom, não tem loot aqui, vem aqui ó, comida, era 2, muito bom, munição, é bom que eu vou recuperar minhas munição, que eu estou gastando aqui né, ó a geladeira, provavelmente tem um monte de comida aqui, só que ela vai estragar né, vou deixar isso aqui por enquanto, elas vão estragar, aí destruiu o spawn dele aqui, não tem, não tem nada aqui, vamos lootear, e pronto né, voltamos para onde a gente estava, que aqui é o seguinte, aqui você vai subir, mas não tem nada para lá, que eu lembre, aqui, vai sair, também, não é meu objetivo, então vamos descer aqui, vai mano, aí, troca, vai, aí, muito bom, muita comida né, come essa comida logo, antes que estrague, aí, pega essa aqui também, essas que estragam rápido, então é bom comer logo, muito bom, munição, e vamos para cá, fica esperto aqui, que aqui tem uns bichos, ó, ó, parece, mais, passa um npc lá no fundo, mano, é bem escuro aqui né, costurei todo o spawn que eu vi aqui, bora, muito beleza, ó, vai arma carregando, vai arma rápido, pronto, mais uma sala segura, aqui também tem um monte de loot, mais comida, não vou pegar as comidas, ahn, muita comida né, remédio, só que esse remédio aqui, sou muito fã desse remédio aí não, água, munição, vamos continuar, ai o bicho aqui pulou mano, eita, ai rapaz, ai carrega, pronto, essa arma, toda hora acaba né, só lixo, comida é bom, olha, ok, mais pílula pra dor de barriga, pílula pra dor de barriga, eita mano, é diarreia, ficar esperto aqui, é esperto aqui, olha só tanta digestão de adrenalina, é de comida, eita, de comida eu tô de boa né, de comida a gente tá de boa, vamo aqui ó, tem spawn bem ali no cantinho, foi, ó, é melhor pegar esculpito agora, que agora vai ser, curto alcance mano, como, tá vendo bem, vou tirar esses spawn daqui, é, acho que acabou agora hein, tamo quase chegando perto de onde tá o núcleo, droga, nossa, tô quase morrendo, olha o meu sangue cara, eu vou voltar pra pegar vida aqui ó, pegar vida aqui que vai valer a pena, pronto, vida completinha, vamo lá enfrentar eles novamente, cara, essa arma aqui tá ruim, de longe, quer pegar um rifle épico né, mas, tem que depender da sorte né, olha os caras aqui mano, mais um ali parece, mais um ali parece, cadê, cadê, muito bom, lutear eles, estamos bem próximo do, do núcleo, tem esses baúzinhos aqui ó, tem esses baús aqui ó, mas geralmente esses baús só tem porcaria, então, eu nem vou mexer neles, porque é perda de tempo, muito bom, muito bom, ó, olha aqui ó, rifle de pulso, aí sim meu compadre, aí sim, vou até trocar, colocar aqui ó, muito bom, bem, aqui agora é o seguinte, ó, a gente puxa essa alavanca aqui, eu nem lembro o que que essa alavanca faz, claro, sério, mainframe remote acesso, se eu não me engano, isso aqui vai, posso estar enganado, mas ele vai desligar, a segurança de uma base, outra base, então aqui é o seguinte que a gente vai fazer ó, só que eu não sei se eu vou ter bomba suficiente cara, porque aqui a gente precisa destruir a parede, o núcleo está atrás dessa parede aqui ó, então, deixa eu só ver o negócio aqui, ahn, cadê, cadê, cadê você, aqui você, volta para cá, deixa eu ver quanto de vida tem essa parede aqui, nossa, 2,200, o chão ele tem, é, o chão também tem 2,200, é, não tem jeito, essas quatro bombas aqui não vai dar, eu não lutei nenhuma bomba né, não encontrei bomba em lugar nenhum, vou colocar outro, vou ver como é que ficou aqui ó, 1.700, 1.400, porque a parede eu acho que ela é feita de concreto, mas mesmo assim não vai dar né, só está com umas 15 bombas aqui, não vai ter como eu fazer essas bombas, então assim, a gente poderia tomar posse dessa base, só que tem um porém, eu nem sei porque eu estou fazendo isso, quer dizer, vou falar o porém para vocês, se você destruir o núcleo daqui, dessa base, a base vai parar de funcionar, e você não vai conseguir usar o teleporte de volta, para poder voltar para onde você estava lá né, aqui ó, para voltar para cá, porque se a gente sair a pé por aqui, provavelmente tem mais umas duas ou três bases aqui em volta, que vai descer bala em nós mano, vai ser difícil a gente sair correndo daqui, para chegar na nossa nave ou algo do tipo, muito complicado, mas é possível, vou falar que não é impossível né, mas, seria muito difícil, então assim, destruir o núcleo dessa base, tem esse risco, mas lógico que você pegaria essa base para você, se você quisesse, e depois arrancasse as peças, fazer esse monte de loucura aí né, depenasse a base né, agora, container escondido cara, eu acho que não tem mais nenhum, que eu me lembre, posso estar errado, mas eu acho que container não tem mais, a gente já luteou o que dava para lutear, eu peguei duas armas muito boas e peguei ouro né, então assim, valeu a pena esse loot, enquanto a gente, a nossa nave está fabricando lá o, o neodime e o substrato de carbono, para a gente fazer a nave mãe, e poder mudar de sistema né, mas, a base ainda não acabou, ainda tem mais ó, olha o NPC, toma, ainda tem mais uma salinha aqui, e tem outro teleporte, pera, eu vou estrear meu, nossa, voou, o bicho voou mano, T2, eu já tenho um T2 né, eu poderia pegar para vender, isso aqui dá um bom dinheiro mano, porcaria, olha, esse rifle de pulso aqui é muito bom, só que gasta muito rápido a munição, tem que ficar esperto, olha, ainda tem essa parte aqui da base, ai, acabou o munição, cara, eu mosquei agora né, bom, estamos indo, estamos indo, acabando muito rápido a munição dessa arma, mais comida, fraca, muita comida, esse aqui eu já tenho, mas não tenho mais espaço para nada, olha, quando você dá cover, eles vêm, ai, acabou a munição, e nessa ruimzinha aqui mesmo, nossa, travou bem na hora, nossa, o cachorro é muito rápido mano, ai, peguei, eita, carregar essa arma é uma tristeza, acabou, opa, vou carregar a arma, quase, estou quase limpando a base inteira né, deixa eu ver aqui, muito bem, muito bem, deixa eu ver se eu limpei ela toda, é, parece que agora acabou, bom, já era essa base, opa, sabe o que eu falei, ai droga, acabou a munição, eu estou perdendo vida aqui até umas horas, pronto, deixa eu colocar um remedinho aqui, tem inimigo lá embaixo, é, bem que podia ter, bomba aqui né, para mim usar lá, só arma ruim, bom, deixa eu voltar aqui, a gente puxa aqui, abre lá um portal, para você ir para outro lugar né, a gente já vai usar ele aqui, deixa eu só, limpar os caras ali do outro lado, caramba, toda hora surge um negócio desse ai, pronto, agora eu posso dizer né, acabou, base inteira está livre, na teoria, eu estou escutando barulho ainda, cara, se tivesse um bicho por aqui, é, eu estou escutando barulho, ia ter bugado atrás de uma, alguma coisa disso ai ó, com certeza bugou, deixa eu ver se eu acho alguma coisa importante aqui, eu acho que é isso, limpamos, vamos usar aquele portal então, para ver para onde a gente vai, espero que não vá muito longe, vamos ver, nossa, ah já sei, e foi aqui que a gente tinha puxado a alavanca, só que essa base aqui eu nunca consegui, nunca é muito tempo né, acho que teve uma vez que eu consegui destruir o núcleo dela, mas geralmente eu não consigo destruir o núcleo dela, tá, entendi, é, aqui é um trampo né, mas tem loot aqui também, só que essa base fica no alto mano, se você cai lá embaixo, deixa eu ver até onde eu estou, nossa, estou do outro lado do planeta cara, eu caí daqui, eu não consigo voltar para o portal, e aí eu, estou lascado para pegar minha nave, então, eu vou voltar, e a gente vai fazer isso depois com a nave né, a gente vem voando por aqui e tal e, vamos voltar e vamos embora, ó, eu voltei para esse teleporte, se eu fizer isso aqui, eu vou voltar para aquela primeira que eu estava, e eu passei para minha nave, aí ó, tá vendo, então vou terminar esse episódio por aqui, fiquem atentos que a gente está pertinho de fazer a nave mãe cara, eu vou até na minha nave para ver como é que andam os processos lá, deixa eu ver para que lado que é a minha nave aqui, para cá né, aparentemente, bom, bom, a gente já limpou uma base deles né, então, dá para a gente fazer muito loot aqui, com as bases dos Iraks, ainda tem mais algumas basezinha por ali, mas eu vou aqui na minha nave para ver o negócio, que eu tenho que, nossa prioridade é a nave mãe, eu quero sair desse sistema, cheguei, dá uma olhada, é, ele fez 25 e fez, nossa, 2400 e tanto mano, aí sim, aí sim meu jovem, quer ver ó, vamos colocar isso aqui, Neodímio, nossa, quase completo, pegar aqui mais um pouco, cadê, colocar isso aqui, pronto, está faltando só o ferro e o substrato de carbono, o ferro é muito fácil de fazer, de conseguir de fazer, e o substrato que está um pouco demorado, porque ele está fazendo de um em um aqui né, então assim, o substrato que vai demorar um pouquinho, mas nós estamos muito perto de fazer a nave mãe, deixa seu like e se inscreva no canal, que provavelmente no próximo episódio a gente já volta aí, já colocando a nave mãe em chão, beleza? porque assim que eu fizer os materiais, eu vou colocar e já vou dar a ordem né, fabric, e aí vai levar um tempinho, e aí a gente só vem para poder mostrar para vocês colocando ela no chão, um grande abraço e até a próxima.